e sei lá cara tô que nem aquelas praga que quando encontra uma coisa só quero devorar ou devorar foda-se mais uma vez juninho e Kleber que porra é aquele Oi caralho esse cara tem muita tá vendo essas marchas nos olhos dele caralho baleia pra que vai colocar onde você nem sei que tem uma piscina o suficiente nem sei esse cara tem uma olheira grande do caralho esse cara não dorme a noite sério não é rosto de quem não dorme a noite ok você já notaram que eles geralmente fazem a mesma hora tá na Deep Web quase a meia mais horas às 0 horas da manhã quem fica na porra da Deep Web pra ver você quer ver quem não quer morrer vão crescer e mosquitão é vai tomar no cu porra 2.6 dólares eu compraria minha casa aqui meu terreno aqui puta que pariu só picada desse bicho não te matar ele veio da Deep Web né vai crescer uma pica na sua testa pelo amor de Deus mano do tamanho do meu pau ou maior não não fofinha Gilbertinho filha da pô 12 no 12 rem ou seja 0 hora da mãe não sei se 0 hora é noite ou da manhã mais fora são 0 hora será que são mesmo 0 hora e ação 0 hora tô lendo aqui ó guia para mãe de pé cara na a promoção tava 2 dólar 2.6 dólar aqui o total tá 3.5 todo todo esse dinheiro ó Juninho eu tô ligado que mosquito curte sangue tô ligado Kleber então ele vai ter que dar uma chupada em você é exatamente ele vai chupar para se alimentar né cara não eu não quero 6.7 transporte total e tudo porra que roubo acabei de entender o Juninho você é péssimo mano é dois dias dois dias dois dias dois dias de espera galera vocês não acredito que acabou de 22 horas para gravar vídeo puta que me pariu aqui na nossa casa agora vocês me perguntam que porra é essa do meu lado não sei aí é coisa do vídeo original mano é foda de amor opa quem chegou caixa de isopor aqui Juninho se eu não estou errado esse símbolo aqui tá claramente a dizer não abre a filha da puta se for possível desaparece corra mas fazem que não chama esse bicho aqui de meu filho pelo amor de Deus tá tá bem você vai ver que ele é uma boa pessoa e ele vai cuidar de você muito bem o Robertinho porra música de time-lapse não é claro que tem o Juninho lembra que ele é uma larvinha tá mano ele deve deve tá por aqui por aqui aonde? não tem larvinha coisa nenhuma cara pera aí deixa eu puxar esse negócio aqui para ver que ele... ah... Kleber... e... esse é o... tá morto é o nosso filho... Gilbertinho tá morto então que nem o seu cara Kleber fala sério cara eu não quero esse bicho feio aqui em casa que arrepio da porra não cuidado porra é vidro uma aberração velho eu vou até mostrar aqui para você mano olha isso cara você tem que parar de contar as coisas na Deep Web É contagioso Não tá fechar, cara Calma aí, mano, qualquer coisa a gente casa pra você Não fechou Vocês notaram que não fechou A tampa, hola Não fechou O que foi? Não sei Ok 8 horas passaram 9, 10 Passaram 3 horas Já são 23 horas nessa altura E aí, Juninho, como é que tá o Kid bengala na testa? Eita, tá se sentindo mal, cara Mas por que ele tá sempre de óculos? Vocês já notaram isso? O outro tem olheiras e ele tá sempre de óculos Será que foi mão baseada? Pinto na testa, testa, testa Pinto, cabelo, cabelo, cabelo Pinto, pinto É, ô Juninho, do que você gosta, mano? Pinto Pinto, pinto Galera, a piada perdeu a graça Eu tô levando ele pro médico agora Que puta que pariu Eu não aguento mais ouvir a palavra pinto e testa Pinto Numa só frase Pinto, testa, pinto Aquele Gilberto Ele vai levar umas palmadas em casa, mano Relaxa, Juninho Vamos confiar nesse cara Que eu vi na Deep Web Que ele é bom com problema psicológico Pinto, pinto, pinto Pinto, testa Pinto, testa, testa Opa, senhor É, você pode ajudar nós Porra O cara vê que é um folgado Alguém que tá Na relax Tá Consumiu uma Uma dor E aí Pinto Pinto dor O que? Testa Tem alguma causa Algum problema Já entendeu? Eu acho Testa, testa Calma Como assim cara Você nem fez o produto Diagnóstico Ou algo assim do gênero Já sabe exatamente o que é É confiável Porra Genecologista Imagina a visão Que esse médico Tá tendo puta merda E agora eu vou E qual é Tão rápido assim Tão rápido assim Não O que foi Uh, duas horas da manhã Lembrando Eles deixaram Uma tampa aberta Você ficou paranoico O negócio do pinto Na testa Mas pô Ah, Kleber Eu sei lá, cara Deixaram alguma coisa aberta Ah, mano Eu vou pra cama Qual é, cara Você nem vai dar um oi Pro seu filho, mano Esse filho Esse filho Esse filho Pé a mim aí Só tá dando prejuízo, cara Ah, pelo amor de Deus Ele não é meu filho, não Crespo Agora que é meu filho Esse bicho Ô, Gilberto Não escuta aí Não vou, mas te ama Pessoal, o Julinho Tá estranho de novo Eu já tentei tirar foto Do saco dele Mas não deu certo Eu mandei um e-mail Pra aquele médico lá E o médico falou Que é pra eu tirar Uma foto do cu dele Mas eu não vou fazer isso Nem ferrando, cara Olha só A situação do molecote Saco foto O cara voltou Ao estado normal Ô, estado anormal De novo a falar de saco Saco Pinto, pinto Saco Pinto, pinto Pessoal, fudeu Eu fiz de novo, cara Eu tenho que parar De comprar coisa Na deep web, mano Eu tô achando Que o Juninho Tá desse jeito Só por causa do Juventus A criança é sentimental, cara Ela não gosta Que fale mal dela Eu fui dar boa noite Pra ele E ele não tava lá Olha isso Essa não E agora eu não sei O que fazer, cara Eu não quero Procura, cara Você que comprou Tem que me livrar Do meu filho Ô, Cleber Unicórnios existem, cara Como assim? Unicórnios existem? Ô, Juninho Você tá É só pegar um cavalo Colocar um chifre Que ele vira Unicórnio Corno Ou um cavalo Corno Que porra é Que porra é Juninho Do céu Você tá Você tá muito mal Será que se você Enfiar um rojão Na bunda E acender Você sai voando? Curioso agora É, isso aí é Curiosidade dessas Não tente fazer isso, tá ok? Meu Deus do céu Eu não acredito Que eu criei um delinquente, cara Eu não sei O que o Juninho Quatro horas da manhã E tentar dormir Porra Dá uma merda, cara Mas o Juninho Tá muito estranho, maluco Ou ele tá muito estranho Ou ele dorme muito feio Ô, Juninho Acorda aí, mano Ô, Juninho Ô, Juninho Que porra é essa, véi O cara se mijou Meu Deus do céu Eu não sabia Que você dormia feio Desse jeito, cara Ah, por isso Seus óculos escuros, né, véi Tu é feio pra caralho Eu não sabia Juninho, delinquente Volta pro seu quarto Pra você dar de castigo, caralho Não vai sair Você vai até aprender A não A não A não respeitar Sai, caralho Vai crescer um pinto Na minha testa, velho Sai fora Juninho Meu Deus do céu Eu não fiz errado Que essa criança É tão problemática E onde é que ele tá? Juninho Você esmagou nosso filho Sem querer Eu sou criança problemática Onde é que ele entrou? Por quê? E aí, galera Eu vou ter que explicar O que aconteceu, cara Aquilo, na verdade Não era um mosquito da dengue Era um paradigma Eu avisei, cara E quando picou o Juninho O Juninho ficou muito louco De pedra, mano E ficou achando que ia lá Ser um pinto Na testa dele Cleber, eu já falei Que eu não quero falar sobre isso Aí a gente teve que levar O Juninho naquele médico lá Pra o médico tirar Uma foto do toba dele E sim, agora aquele médico Esquisitão Além de ter a foto Do saco do Juninho Tem a foto do toba Do Juninho também Se inscreve no canal Aqui, galera E não esquece de passar No canal do vídeo original E é esse aqui, ó Eu vou colocar O arroba deles Na descrição Caso você queira Dar uma passada No canal lá, beleza? Beleza Olha que eu já me visei Vale a maratonagem Tá tudo bem Tchau Fica pra próxima Eu esperando a vossa recomendação Ok